A mais urgente necessidade de nossa época parece ser o enobrecimento dos sentimentos e a purificação ética da vontade. As artes, diz Schiller, vivificam, exercitam, refinam a faculdade de sentir, levando-nos a gostos cada vez mais elaborados, até sermos capazes de sentir o exercício pleno da liberdade. Oi pessoal, estamos de volta tratando de temas caros à nossa humanidade. Hoje nós vamos falar da arte como dimensão propriamente humana. Algumas coisas caracterizam a espécie humana e a arte é uma delas. Falamos do sofrimento que é próprio do humano, o sofrimento psíquico, a solidão da consciência de si, tudo isso é muito próprio do humano. E hoje vamos falar da arte. A arte, de fato, é aquilo que nos resgata. É isso que a gente vai tentar mostrar aqui de um modo muito afirmativo e muito bacana. A dimensão artística é a dimensão propriamente livre, diz respeito à nossa liberdade. E aí a gente vai descobrir que liberdade é essa que a arte nos traz. Então, de que modo esta espécie, que é humana, o Homo sapiens sapiens, nós, nos relacionamos com o mundo, com a exterioridade? Nós nascemos como espécie, como eu já disse, quando nos distinguimos da exterioridade. Uma coisa sou eu e outra é o mundo. Nem sempre foi assim. Os índios, por exemplo, brasileiros, especialmente quando os portugueses chegaram, quando eles viviam ainda essa vida mais intensa com a natureza, eles têm uma coisa com a natureza que se chama participação. Eles não veem a natureza como exterior a eles. O índio não vê um rio fora dele. Ele é o rio, ele é a planta, ele é a terra, por isso que ele sofre quando destrói a mata. Porque ele é. O índio não tem tão caracterizado este eu, que marcou tanto a nossa civilização. Então, a grande dor humana é exatamente essa distinção, esse afastamento. Então, se nos afastamos, como nos encontramos de volta? Como resgatamos? O que nós, depois que percebemos da nossa solidão constitutiva, que somos tão sozinhos e pequenos como indivíduos, que somos indivíduos, o que esse indivíduo ganhou força, quando teve consciência de si, para produzir? O que ele produziu? Ele abriu, então, essas três portas. Uma porta é o conhecer, é a faculdade de conhecer. A faculdade de conhecer, ela está vinculada ao objeto. Porque para conhecer o objeto, eu preciso do objeto. Então, conhecer é uma relação causal entre mim e o mundo. Eu preciso conhecer a floresta em que eu vivo. Porque assim eu vou morrer menos de um ataque de um animal, eu vou saber fugir, eu sei onde tem as plantas. Então, a relação de conhecimento depende das plantas, dos animais, das situações. Mas é fundamental para a gente existir. É esse conhecimento que vai ficar guardado na memória, que vai se acumular e que vai chegar na fibra ótica. Mas temos outra dimensão. A dimensão do querer. Eu não apenas preciso conhecer o mundo, eu quero o mundo. Então, eu quero um animal para ser doméstico. Eu quero comer um tipo de alimento. Então, eu preciso ter o alimento porque eu tenho fome. A fome é um querer. Eu preciso possuir o alimento. Eu preciso no querer possuir, de um modo metafórico, o ser amado. Eu preciso ter posse de alguma coisa que me agrada, aos olhos. Então, o querer diz respeito a uma causalidade. O querer me faz possuir aquilo que eu quero. Também é uma relação de causalidade. Tanto o conhecer quanto o querer, por dependerem do mundo, são situações de sofrimento, de angústia profunda. Porque eu preciso conhecer e não consigo. A gente nunca conhece tudo. O conhecimento é uma angústia profunda. Quanto mais você conhece, mais você precisa conhecer e sabe que não sabe. Conhecer é ter noção do nosso desconhecimento em relação à exterioridade, ao mundo, às galáxias. Querer, pior ainda, porque eu posso querer um alimento e eu não tenho, eu vou ter fome. E eu posso amar alguém que não me quer. E por aí vai. Os quereres são fontes de desprazer. Conhecer é uma fonte de imenso prazer. Mas a gente desconhece muito mais que conhece, por isso é um desprazer. Querer é uma fonte de extremo prazer. Mas eu não posso ter o que eu quero. E aí eu tenho angústia. Se tivéssemos só essas duas dimensões, o ser humano, que agora se distingue da natureza, viveria em luta com ela. Viveria em luta. Eternamente sofrendo. Algumas pessoas, vocês vão reconhecer o que eu estou falando, em algumas pessoas que a gente conhece. Que estão sempre numa relação de causalidade. Querendo, querendo, querendo o mundo. Ou buscando, buscando, buscando conhecimento. Mas sem a terceira dimensão. A dimensão da arte. É a do sentir. E é a da liberdade. Porque o sentir não tem causalidade com o mundo exterior. O sentir não depende do outro. Eu não dependo do ser amado. Me amar para que eu o ame. Eu o amo e pronto. E só depende de mim. A sensação da arte, por exemplo, é a mesma coisa? A arte me produz coisas. Aí você diz, ah, eu vi um quadro, assisti um filme, li um livro, um poema e tal. O que é? Aquilo é belo ou não é belo? Nossa, a discussão aqui não é essa se isso é belo ou não é belo. A questão é, aquela construção artística produziu em você algo. O que você sente é seu. Você não depende do crítico. Você não depende de nada. Então, o sentir é uma dimensão propriamente humana. É o sentir que faz a... Como é que eu vou dizer isso? Faz com que essa polaridade deixe de ser polaridade. Tanto o querer quanto o conhecer implicam no modo de decomposição. O querer me faz possuir algo. O conhecer, para conhecer, precisa distinguir as coisas. Conhecer e querer envolve distinguir algo no mundo, focar, não é? O sentir não separa, ele une. O sentir, especialmente o senso estético, que é o senso da arte, que eu senti, gente. Nesse caso, ele diz respeito, basicamente, à arte. Porque a arte é o único prazer absolutamente livre do ser humano. Ele não depende de nada. Ele diz respeito... Como é que eu vou dizer isso? É tão legal isso. Por exemplo, eu posso, num filme, como... Eu até me lembro, ia citar um agora, eu esqueci como é que era esse filme. É bem legal. Assassinos por Natureza é um filme muito cruel e violento. Um filme impressionante, dificílimo. Mas você pode, naquele filme, ter algum prazer naquela violência toda que aquele filme comete. Sabe por que você pode e tem direito? Porque você não está matando ninguém. Você está assistindo um filme. Nós, humanos, somos capazes de sair da dimensão objetiva, como eu disse, a inteligência. Eu disse no outro episódio. A inteligência humana é abstrata, não é concreta. Eu não preciso exercer o assassinato pra ter prazer. Eu não preciso sequer ir àquele lugar lindo que eu gostaria de visitar porque eu vi uma foto. Porque eu posso me transpor aquilo, me transportar pra ali. A arte nos transporta a qualquer lugar. Você nos personagens, não apenas como ator do teatro ou do cinema, especialmente teatro. Não é a presença. Eu, quando estou vivendo aquele personagem, não estou falando como atriz. Eu estou falando como espectador, espectadora. Eu me transporto ao personagem e vivo a vida daquele personagem. E ele pode ser um assassino, ele pode ser um gênio. E eu posso ser um gênio enquanto assisto uma peça em que o personagem é um gênio. E eu posso ser o pior dos seres humanos. Mas todos nós temos em nós dimensões muito opostas. Nós temos, como humanos, uma elaboração conceitual e sofisticada que produz uma sinfonia, por exemplo. É impressionante a música, especialmente com muitos instrumentos. É de uma sofisticação incrível. Mas me toca profundamente. Mas também um birimbau no pelourinho, sozinho, no meio da madrugada. Alguém cantando o seu sofrimento com uma corda de um instrumento tão simples. É também altamente sofisticado. Aquele birimbau no meio da noite transponde o sentimento daquele homem ou daquela mulher que está ali tocando aquilo ali. A arte é a sofisticação do humano. Porque é o domínio da expressividade, antes de tudo, ali o que importa é minha capacidade de sair de mim. E tirar o conflito que a dor da vida, com tantas oposições, me causa. A oposição entre eu ser indivíduo e ser o todo. Eu ser um cidadão, por exemplo, no mundo, me relacionando com o mundo, é cidadania. Mas eu também sou um ser existencial, com as questões que eu tenho somente comigo. Esses conflitos, se não fossem, se não fosse a arte para fazer com que esse conteúdo acumulado pudesse transbordar, eu seria uma represa impossível, eu seria insustentável. Mas quando eu exponho o meu sentimento, como ele é virtual, é virtual porque ele não tem corpo, ele se manifesta em desenho, em som, ele não tem causalidade, como eu expliquei, ali eu não apenas encontro a harmonia universal que eu perdi quando me tornei sujeito e indivíduo, quando me tornei eu, que me afastei do mundo, olhando o mundo de fora. Eu não apenas ganho um reencontro com o mundo, na arte eu encontro, porque na arte eu volto a comemorar a vida inteira. Eu sou apenas um ser no mundo, eu saio de mim, eu saio do eu. Que é a fonte do sofrimento. E me transporto para algo que é esteticamente composto, com harmonia, equilíbrio das formas, ou com desequilíbrio, que é fundamental também para a arte. Enfim, isso me torna de novo, me coloca de novo numa sensação de equilíbrio com o mundo. O afastamento do mundo que a subjetividade criou, retorna na arte. Você volta a compartilhar da festa universal e grandiosa que é existir, e com tanto sofrimento também. Mas, finalmente, para terminar, não é só isso. Para Schiller, esse exercício da arte, da liberdade do sentir e da sofisticação dos afetos, a sofisticação da sensação, que seria essa capacidade de sentir elaborada, isso não apenas me faz bem e me dá um prazer incrível. Isto me faz crescer como humanidade. A humanidade se elabora quando ela se afasta da determinação da natureza e, por alguns minutos, sobrevoa esteticamente o mundo e retorna. A arte é a saída do mundo sem negá-lo. É a saída do mundo não como fuga, mas como afirmação. Se, na consciência de si, você sai de si, se olha de fora e se vê mortal, sofrido, e a vida o que é a vida o que é a morte, A arte é o sair de si dizendo, tudo se equilibra de algum modo na vida e na natureza. Viva apenas, respira, aproveita essa experiência de viver, não a julgue, compartilhe, componha com ela. Óbvio que daqui a pouco você tem um sofrimento, volta a julgar a vida, porque nós somos humanos, também conhecemos, também temos a outra característica de controle, mas, novamente, você pode ser lançado de novo à arte que te recupera. Arte, conhecimento e moral, que é o controle da faculdade de querer. Para finalizar, que eu esqueci, eu disse o conhecer, o querer e o sentir. O sentir é a arte, conhecer a gente sabe. E o querer? O querer é a moral e a ética, que são limitações que devem ser feitas com senso estético, segundo Schiller e Kant, para que a gente possa moralmente se compor também no mundo. Ufa de novo! Um abraço, um prazer estar aqui. Isso é só o começo de uma longa conversa sobre arte. Hoje eu só falei da dimensão estética, que é uma dimensão que nos resgata e que na pandemia tem salvado nossas vidas. Ainda vamos falar muito disso. Um abraço e até!